Música Afirmado pó de 10 rola muita putaria Afirmado pó de 10 rola muita putaria Nove e oito cai pra treta, vou machucar tua vazia Na firma do POD 10 rola muita putaria Nove e oito cai pra treta, vou machucar tua vazia Nove e oito cai pra treta, vou machucar tua TomaIGas curta x 3 TomaIGa TOOT 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 TOO Pítulo 1 TomaIGo TOO P Comassucar TOOP 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 Ok TomaIGa TOOP 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 numa Masita top, 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 masita top É bukibukibu É bukibukibu É bukibukibu